Você tem vontade, sonhos e manias Tão diferentes das minhas Que o normal é mesmo tu lidar Você curte a luz do sol e eu da lua Enquanto tá dormindo eu tô na rua E quem vê diz que não vai durar O estranho é que eu tô Tão feliz, tão feliz E mesmo sendo teu oposto Não faz mal, eu tô disposto a amar E se você topar, os nossos defeitos vão se completar E mesmo sendo teu oposto Não faz mal, eu tô disposto a amar E se você topar, os nossos defeitos vão se completar Ei, 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 ei Obrigado.